O que é causada, vai ter causado, então mocha pra mim que você representa DJTWL, solta a putaria porra Caralho mulher, especialmente pra mulher Tata que sabe que representa Passa pra mim que tu aguenta Pra chafar safada de barilha de bicho Puta saca, saca, saca Puta saca, saca, saca Puta saca, saca, saca Puta saca, saca, saca